Muitos falam que o CSGO pode estar morrendo, um jogo que teve o seu lançamento no dia 21 de agosto de 2012, o que significa que estamos chegando no décimo aniversário do CSGO, e pode parecer às vezes que o jogo não recebe muitos updates, as atualizações realmente são demoradas, mas o Counter-Strike sempre foi um jogo conhecido por ter poucas atualizações, porém atualizações grandes quando acontecem. Para aqueles que pensam que o jogo pode estar morrendo, eles estão enganados, porque na realidade os dados mostram outra história. O último campeonato de CSGO terminou no dia 27 de fevereiro, e nesse mesmo dia o CSGO quase bateu a marca de 1 milhão de jogadores simultâneos. Passou perto, na verdade foi na trave, a gente chegou no número de 995, 163 mil jogadores no CSGO ao mesmo tempo. Algo que não acontecia desde maio do ano passado. E apesar dos altos e baixos, o CSGO continua sendo o jogo mais jogado da Steam no mundo inteiro. Nosso queridinho, o CSGO já chegou a bater a marca de 1 milhão e 300 mil jogadores simultâneos. Isso aconteceu em abril de 2020, aproximadamente dois anos atrás. E esses números só foram possíveis graças à Operação Shattered Web, que aconteceu em março de 2020. Foi nessa atualização que surgiram os famosos agentes de personagens do CSGO, que aparecem no fim das partidas, algo que hoje em dia é muito popular nos jogos de FPS. E essa operação trouxe algumas skins fantásticas, como a Op The Prince, a Kao Wild Lotus e também a Alp Gangner, que hoje custa quase tanto quanto a Dragon Lore. Além disso, recebemos novas facas no CSGO, algo que era necessário. A Skeleton, a Nomad, a Paracord e também a Survival. Para o CSGO voltar ao pico de 1 milhão e 300 mil jogadores, a gente precisa de um crescimento de 30% na base de players. Algo que dificilmente vai ser possível sem uma grande atualização. Mas eu tenho certeza que o pessoal da Valve está preparando uma nova operação, novas caixas e novas facas para o CS, porque isso sempre traz novos players. Uma operação nova junto com um Major é uma combinação perfeita para a explosão do CSGO, já que muitos jogadores voltam a jogar sempre que tem novas skins e sempre que eles assistem campeonatos. Isso é muito nítido, já que, por exemplo, no dia 23 de fevereiro, dois dias antes do último campeonato do CSGO, que foi o Kato Vista 2022, o pico de players no CSGO estava a 900 mil jogadores, versus 995 mil no último dia do campeonato, um aumento de 10%, é muito. Então não, o CSGO não está morto e não vai morrer em breve, podem ficar tranquilos que eu tenho certeza que o nosso joguinho querido vai voltar a ter mais de um milhão de players todos os dias no horário de pico. E voltando nesse patamar, com muitos jogadores comprando skins, a demanda aumenta e provavelmente todas as skins CS vão valorizar muito durante esse ano de 2022. Então eu diria que agora é uma hora muito boa para investir em skins. Então se você está pensando em comprar uma nova skin, seja uma luva ou uma faca para o seu inventário, eu vou deixar dois vídeos indicados para você conseguir escolher qual faca e luva encaixam melhor para o seu inventário do CSGO. A gente se vê no próximo vídeo, é só você clicar aí na tela e a gente se vê lá. Falou!